E eu passarei, eu passarei, pulando e lançando em tua presença Canta com palmas para a noite e se acarém sobre mim Canta com palmas para a noite e se acarém sobre mim E no deserto eu lhe encontrei Canta com palmas para a noite e se acarém sobre mim Canta com palmas para a noite e se acarém sobre mim